Nenhuma pessoa que tá com a cabeça no lugar faz o que ele fez ontem. Quando eu digo cabeça no lugar, não é doença mental, não é algo que vai levar a um presídio, como é que chama? Que a gente chamava de manicômio antes. Não é isso. É, manicômio judicial. Não é que ele vai alegar insanidade. Não, não. Sano ele tá. Ele não bota a roupa de Napoleão e nem rasga dinheiro. Aliás, não rasga dinheiro mesmo. Mas, certamente, não tá com a cabeça onde deveria estar. Aliás, nunca teve, né? É o fim de uma trajetória errática que um dia, certamente, vai dar uma boa biografia. E boa biografia não significa que os personagens sejam admiráveis. Há biografias excelentes sobre personagens detestáveis da história. Porque Jefferson, ele esteve presente em toda a linha do tempo da política brasileira, desde a redemocratização até agora. Como parceiro inseparável e parte da tropa de choque de Fernando Collor de Mello, na época do impeachment. Depois, se reinventando como... Se apresentando como político progressista. Autor da... Do projeto de desarmamento. Co-autor de um projeto que facilitava o casamento entre homossexuais, pautas, nas quais ele se veria diametralmente em lados opostos, né? Anos depois. Aliado de Fernando Henrique Cardoso. Aliado de Lula. Até o escândalo do Mensalão. Jefferson sempre se alimentou do Estado brasileiro. Sempre funcionou com base no troca-troca, no fisiologismo, no... Me dá aqui que eu te dou lá, toma lá da cá. Aliado de Jair Bolsonaro. Aliás, hoje Bolsonaro renega o seu aliado, mas eles eram muito próximos. Bolsonaro chegou a dizer que não haveria nenhuma fotografia entre os dois. E, obviamente, não demorou nem dois minutos para que aparecessem as primeiras fotos. O que a gente viu ontem, e aí eu tomo emprestado o ótimo raciocínio do Tio Rey, é a materialização do discurso de Bolsonaro. É o discurso do povo armado jamais será escravizado na vida real. Não é disso que se trata? De você resistir às instituições? De você resistir àquilo que eles chamam de establishment? Roberto Jefferson não foi preso por crime de opinião. Aliás, não tem nenhuma opinião ali desde o início. Ele foi preso inicialmente porque ameaçou pessoas com armas nas mãos, com armamento pesado nas mãos, parecendo Rambo. Eu fico imaginando essas pessoas que defendem que aquilo é crime de opinião. Que opinião? A opinião de que o dedo dele deve apertar o gatilho com a arma apontada para o ministro do STF? Que diabo de opinião é essa? Se eu mando para a sua casa, Sheila, nós somos desafetos, mando para a sua casa um vídeo em que eu estou com uma pistola em cada mão, um canhão na cintura, dizendo a gente vai resolver essa parada de outro jeito, batendo a minha mão nas armas. Que opinião é essa? Isso é uma ameaça explícita. E mais, uma incitação à violência, porque além da ameaça, há também alguém que tem influência, que tem seguidores, cuja voz é ouvida por milhões de brasileiros, incentivando aquele tipo de comportamento. Jefferson jamais foi vítima de uma perseguição ou de uma prisão por crime de opinião. Nem agora. Nem agora. Com aquelas palavras absurdas a respeito da ministra Carmen Lúcia. Chamando de prostituta, ministra. É, isso é objeto, mas não foi por isso. Não, não. É importante a gente falar isso, né? Os ouvintes estão lembrando. Ele estava preso, ele cumpria a pena em regime domiciliar. E o que ele fez foi descumprir as regras do regime domiciliar, como, por exemplo, a utilização de redes sociais. Não pode. E quer saber? Bolsonaro estava achando aquilo muito interessante até que a coisa saiu de controle e ele passou a perceber uma repercussão negativa nas redes sociais, porque, inicialmente, ele e os seus vão lá ao Twitter e revejam o que escreveu o presidente, o que escreveu o ministro da Justiça, o que escreveram aqueles famosos apoiadores com microfone. Todo mundo relativizando o que estava acontecendo. Olha, somos contra o que fez o Roberto Jefferson, mas também somos contra esse absurdo inquérito que persegue brasileiros da base, da opinião, igualando as coisas. Sérgio Moro foi ao Twitter e escreveu assim que sem noção, Roberto Jefferson, sem noção, sem noção sou eu dançando pelado de janela aberta. O que o Roberto Jefferson fez foi um crime, uma tentativa de assassinato. Aí, minutos depois, o presidente, vendo que o caldo estava entornando para ele, ele estava correndo risco sério de perder muitos votos com aquele absurdo, fez o que já havia feito com o Sarah Winter, o que já havia feito com o outro lá, como é que chama? O Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira, Abraham Weintraub, o próprio Sérgio Moro, que depois foi pego de volta, largou pelo caminho. Eu não preciso mais de você. Aí foi lá e chamou de bandido. Disse que não tem nenhuma foto de Roberto Jefferson com ele. Disse que Roberto Jefferson, na verdade, é aliado de Lula. Sim, já foi. Lá atrás. Na época do Mensalão. Mas hoje era, até anteontem, era aliado dele. Muito próximo. Aliás, foi ele que colocou lá o Kelmo, o padre Kelmo, para servir de linha auxiliar e o Bolsonaro nos debates, na campanha eleitoral no segundo turno. Figura execrável. Aliado, sim. E aí mudou o discurso. Sérgio Moro já não falava mais em Sem Noção. Criminoso. Ministro da Justiça já não falava mais em... Como é que ele escreveu da primeira vez? Uma crise. Uma crise. Como se os dois lados fossem equivalentes. Não, não era mais crise. Aí Roberto Jefferson era um bandido irresponsável. Apoiadores também mudaram radicalmente o discurso. Agora Jefferson é um bandido. Já era. Já era. Pois é. Sempre foi. Sempre foi. Mas era um bandido aliado. Ele é bandido, mas é meu amigo. Olha, é... Bastou um sinal, né? Bastou um sinalzinho. Bastou um apito de cachorro. Isso. Para os humores... Um comando, e aí a coisa toda mudou. Olha, é se... E aí todo mundo afinou o discurso e agora ele é um criminoso. E agora ele tem que ser deixado de lado. Agora sabe... Só para ensinar a guerra. A primeira vítima é sempre a verdade. A segunda é a dignidade. Essas pessoas jogaram sua dignidade no lixo.